E a febre amarela continua preocupando a população de todo o nosso interior, né? Em Rio Preto, somente neste ano, já foram encontrados 24 macacos mortos no município. Repórter Melissa Alcântara está ao vivo na Secretaria de Saúde e tem informações pra gente. Mel, de todos esses macacos aí mortos, quantos já foram confirmados com a febre amarela? Bom dia pra você. Olá, Casa Grande, bom dia. Olha, confirmado até agora apenas um caso. Outros 15 aguardam laudos definitivos. Mais uma notícia aí em primeira mão. Você disse 24 macacos, são 25 a partir de hoje. Então, Eleus Espaiva, Secretário de Saúde, é isso mesmo, doutor? Olha, perfeitamente. Nós tivemos na nossa região 25 macacos mortos. Positivo, só um na região de Ingerio Xemite. Mas já é um sinalizador pra gente da presença do vírus. Por isso, aproveitando, sempre pedindo pra população se vacinar. Quem nunca tomou a vacina, que tome a vacina pra poder ter a prevenção. Quem tomou há mais de 10 anos a necessidade de tomar a segunda dose. E quem já tomou duas doses tem sua cobertura o resto da vida. Esse macaco que foi encontrado por último, entre ontem e hoje, em que situação ele estava? E qual é a atitude de vocês perante mais esse macaco encontrado? Olha, dos macacos, nós tivemos aí do fim de semana até hoje, 6 macacos encontrados mortos. Dois de caja natural. O que nos preocupou mais era o macaco que estava ali na escola Cardeal Leme. Pedimos pra faculdade de medicina, laboratório de virologia, fazer todos os testes, que até agora negativos pra febre amarela. Se bem que o laboratório oficial é o Adolfo Lutz, material todo que é encaminhado pro Adolfo Lutz. O restante, nós tivemos até um caso de um macaco carbonizado, o que nós tivemos notificação ontem, traumatismo crânio encefálico e todos com trauma. A população acredita que está tendo um entendimento errado. O macaco não é o vetor. O macaco é tão vítima como o humano. E infelizmente nós temos vários macacos traumatizados, o que nos leva a crer que provavelmente esses macacos estão sofrendo algum ato de violência. E os macacos servem até de sentinela? Eles dão o alerta de que algo está errado, não é isso? Perfeito. O macaco funciona, nós chamamos de sentinela. Porque a partir do momento que morre um macaco com febre amarela, que já ocorreu na região de Chimite, é o que nós precisamos pra tomar todas as medidas cabíveis pra que o vírus que já encontra circulante na região não venha também contaminar a população humana. Por isso a orientação de vacina. Rio Preto, pelos nossos dados, nós devemos ter ultrapassado 91% da população já com cobertura vacinal. Mas mesmo assim, estamos atrás dos 9% pra poder chegarmos ao 100% e não corrermos risco de alguém contrair a febre amarela. Já posso afirmar pra você que epidemia não teremos em Rio Preto. Com mais de 90% da população, não teremos risco de epidemia. Mas temos risco de algumas pessoas contraírem a febre amarela. Por isso que aproveitamos, você que ainda não tem cobertura pra febre amarela, procure qualquer uma das unidades básicas de saúde. As 27 unidades básicas de saúde tem vacina e você não precisa inclusive procurar a rede particular. A rede pública tem vacina suficiente pros 9% e pra toda a população que venha a precisar da vacina. E secretário, é importante ressaltar que o vetor da febre amarela é o mesmo da dengue, não é? Então é muito importante a colaboração, a conscientização da população, não é isso? Por isso nós estamos na cruzada contra o mosquito Aedes. Declaramos guerra aqui em São José do Rio Preto ao Aedes. Inclusive, fizemos ontem um movimento muito importante. Estamos atraindo as crianças, os jovens, os adolescentes das escolas municipais. São 35 crianças, 35 mil crianças na rede municipal que vão ajudar toda a sociedade no combate a um mosquito Aedes aegypti. Esse sim é o vetor que não transmite, como nós estávamos conversando há pouco. Não transmite só a febre amarela, transmite mais 25 vírus. Significa que transmite também a dengue, a zika, a chikungunya. Então a grande preocupação é acabar com o vetor. Tá ok, secretário. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Está feito então o alerta. Casa grande. Tá certo, Mel. Obrigado aí pela informação em primeira mão. Mais um macaco morto registrado em Rio Preto. 25 até agora que estão sob investigação aí da Secretaria de Saúde. Um ótimo dia pra você e um bom trabalho. Um ótimo dia pra você e um bom trabalho.